E se fala André, eu tô aqui com o Jairo. Fala aí Jairo. Oiê! E bom galera, com isso falei bem, a gente tá aqui de volta no meu, no nosso Antionet. No meu, no seu nosso, eu ia falar. Mas... Bem, a gente tá aqui no outro episódio, desse a gente vai... deixa eu dirigir. A gente vai explorar novos lugares, né? Vem Jairo! Pera aí. Vou botar uma coisa pra proteger a casa. O que? Zumbis? Tô sem bala! Munição! Eu tenho uma mina, entra. Já tá doendo o carro? Não. Entra. Entra. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Achei outro lá. Cara, você tem que me proteger, sério? Achei uma safety magazine. Tem um enxestre. Meu Deus. Ah não, vou morrer, vou morrer! André, você quer uma outra arma? Que arma? Pegar madeira. Ai! Me dá! Cara, quem é que é a katana? Não, já tem a minha. Cara, isso parece ser de bala, de alguma coisa? Não. Imagina, chegar lá no zumbi. Olha cara, tem muito flecha aqui. A minha, deixa comigo. Não cara, me dá. Te dê a ser elétrica. Tá, eu não quero mais ser elétrica então. Não cara, fica com a ser elétrica. Deixa ficar com as flechas, tem um arco também. Eu também tenho um arco. Olha, você tem quantas? Quantas flechas? Deixa eu ver. Tem quantas, Jairo? Tenho quatro. Quatro, onze. Pronto. Só pegar esses dois aí e deixa o ser elétrico. Cara, qual é a melhor, a katana ou o negócio? A ser elétrica dá uns combos e a katana mata os dois hits. É de melhor combar, velho. A gente tem que caçar. É. Pegar essa cor. Ah, essa aqui. Pegar uma botote. Pegar uma botote, cara. Pegar uma botote, cara. Você tem alguma bandagem? Não. Se divesse, seria usado que eu tô com dez de vida. Tô com dezenove. Deixa eu ver se tem alguma... Tá com quanto de vida você? Ah? Tá com quanto de vida você? Dezenove. Dezenove? Uhum. Se você achar, não usa, cara. Me dá. Eu tenho menos de vida. Deixa eu matar um porco. Matar o quê? Um porco? Sim. Não tem porco. Achei um. Aonde? Matei. Deixa eu ver o que temos aqui. Acabei de cheirar no chão aqui. Temos pele de animal e bacon. Como é que cozinha bacon? Precisa de um frying pan, eu acho. Cara, é, pode matar com arma melee mesmo? Pode Não, não pode, eu usei arco flecha Deixa eu ver quantos flechas tem, eu tenho mais duas flechas E o carro, esquecemos o carro É, nós somos burros mesmo Ah, eu tenho uma picareta, você viu? Hã? Eu tenho uma picareta Pra que que serve? Vai lá pegar o carro Vai lá pegar o carro Eita Cadê a Candy? Eita 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 Ojeiro Como que graffita a, como que, pra que que usa pele de animal? Como que separa as coisas? Perdoar, perdoar. Perdoar, perdoar. Perdoar. Perdoar, perdoar. Perdoar, perdoar. Caraca, mano, isso aqui é uma metralhadora. Ajuda. Ah, acho melhor a katana. Ah, mano, eu vou usar negócio pra cortar madeira. Não, cara. A série elétrica corta madeira. Jairo, cuidado. Eu vou subir aqui em cima, tá? Aqui em cima. Acho que a gente já viu aqui. Wooden Shield. André, vem cá. Jairo, eu tô ouvindo barulho de bicho. Então, eu sei, eu tô pegando um... Ah, meu Deus, morri, morri. Morri. Jairo, olha o que eu tenho. Você morreu? Não. Falei ele, morreu. Jairo, eu tenho meio que um escudo aqui. Olha, mano, tem uma televisão. Tem um micro-ondas aqui. Eu vou droppar uma coisa pra você. Peraí, eu vou pular, hein. Eita, não consigo pular. Ah, sei. Droppando picareta. Eu morri. Cadê aonde? Aqui, ó. Dentro da casa, embaixo. Pra que que eu vou usar isso? Ó! Suco não estragado. Quebra pedra, picareta. Deixa comigo, eu tô com 52 dias cedo. Tô com 90. Meu Deus. A gente precisa mesmo daquela garrafa d'água. É da... Cantinho. Cara, só tem negócio estragado. Eu acho que nessa cidade aqui é que tem mais coisa. Aqui que a gente tem que... Tem que vir procurar cada episódio. É, né? Que os deuses spawnam. Cada episódio não, né? É... Vamos tentar trocar de lugar às vezes. É, torte. Vamos precisar. Ai, que susto. Deixa eu pegar isso aí. Deixa eu pegar isso aí, cara. Eu já tava com troca de polícia. Eu não. Você tem um carro de polícia. Ah, sério. Me dá o de polícia, tá? O de polícia que eu tô com o carro de polícia. Eu tô com o carro de polícia. Ah, você tá com o carro de polícia. Eu larguei. Por quê? Tinha calça de polícia. Comi bacon. Cara, eu tinha calça de polícia. Eu tenho calça de polícia. Ah, tá bom. Olha, que massa. O Fire X. Não, não. É tudo a mesma coisa. Use the Fire Fighter. Olha, cara. Agora eu posso quebrar portas. Olha, agora eu posso quebrar portas. Agora eu posso quebrar portas. Ei. Eu. Eu. Eu já comi o bacon. Mas eu achei uma. Mas eu já comi o bacon. Eu já achei uma. André. Eu. Tá aqui, ó. Ah, isso aqui é acelizador. Isso daí atrás zumbi. Isso daí atrás zumbi, cara. Isso é bom. Isso daí atrás zumbi, cara. Isso daí atrás zumbi, cara. Por que você não falou isso antes, sua anta? Eu não sabia. Não, eu não foi o Glossy que atraiu. Foi eu. Ah, você morreu? Não. Tá onde? Isso aí, ó. Ah, no meu estrado de areia aqui. Perto de uma ponte. Ah, estrado de areia perto daqui. Você lembra? Tão de brilho. Acho que eu tô perto, tio. Eu tô... Morre, tio. Morre, Satanás. Eu tô passando numa ponte de aero. Tá vendo meio que uma torre com um pontinho vermelho brilhando? Não. Não. Desculpa. Na moral, vai ser muito... Ai, ai, tô vendo, tô vendo. Tô seguindo o trajeto que a gente fez. Aero, volta tudo que a gente fez. Volta tudo que a gente fez. Volta naquela fazenda lá. Você lembra? A nossa fazenda? A fazenda. Aquela fazenda que tinha duas torres. Deixa o mapa. O cara, eu dropei meu arco. O cara, eu dropei meu arco. Por isso que a gente fez? Eu vou voltar. Tá, você tá... Eu tenho o mapa agora. Agora eu sei onde ele está. Eu estou... Na Charro... Na Charro... Cara, eu não tenho o mapa. Eu tô falando que eu estou na Charro de Tales. Cara, eu não tenho o mapa. Cara, sério, você não sabe o que é? Eu não posso sair daqui. Procura a cidade. Já achei. Tá, tá bem pra cá. Traga o seu rito Agora que eu tô E fiquei chato Chá, 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 deixei Tava tentando Sober viver Travei Mano, kit médico Tá com o carro Você tá com o meu carro O que você tá fazendo, cara? Dirigindo? Não, cara Oi, amigo zumbi Estacionei Um zumbi Pode segurar coisas? É, não Isso daqui não é Minecraft, não Tá, acho que é nó Eu tinha... Tá, cadê meus itens? Peraí, peraí Estão perto do diner Estão perto do diner Com o... Achei uma pet! Não, peguei Ahn? Achei uma arma Meu Deus do céu Joga isso fora Me ajuda, Jair Cadê meus itens? Cadê meus itens? Ali são os... Eita... O que aconteceu? Ai, que susto Sei que você tava morto Você deveria tá morto Eu tô morto Eu tô morto Não você não Eu tava morto Sei, cara Me cobre, Jair Agora eu tenho o mapa Me cobre enquanto eu arrumo meus itens Agora eu tenho o mapa Tá, me cobre enquanto eu arrumo meus itens Tá, a gente tá em Charme Town Charlo Town Char... É Charme mesmo É Charme Town Ganha minha conquista Não, progresso de conquista Peraí, deixa eu arrumar Você precisa de... Ah, deixa eu... Tô precisando de vida aqui, né? Ai É... Magnum, deixa eu aqui Quase boa, pode deixar aqui Cara, esse kit médico recupera muita vida Kit médico? Kit médico que eu tinha Droga Tô com 89 de vida Legal De novo Que clope, isso é ótimo Cara, foi culpa sua que eu morri, velho Eu não sabia Cara, eu sempre morro por culpa sua Isso não é justo Eu vou te matar Não era parar de fazer coisa de Jota? André Dá pra gente fazer camas É... Não, não dá Dá sim Eu tenho as coisas Olha, ganha uma butcher knife Dá pra gente fazer cama Só não sei como Já, agora você quer meu negócio de bombeiro? Deixa eu ver como é que faz... Quem é meu negócio de bombeiro? Deixa eu ver como é que faz cama Quem é meu negócio de bombeiro? Deixa eu ver como é que faz cama Cama? Cama Cama? Cama Eu acho que preciso de 3 clopes 3 clopes 3 clopes E... Eu tenho 2 2 clopes Não, eu tenho 2 clopes E... qual o negócio? Eu tenho 6 duct tape e 2 clopes Preciso de 3 Acho que preciso de 3 clopes Para fazer o negócio Tá, eu preciso matar mais um jumbi Cara, sério Eu tô muito zoado Vira, olha a minha roupa, velho Eu tô muito zoado Sério Olha essa placa Tem uma placa aqui No trato de medicina Você que botou, né? Sim Aonde? Na medicina Eu botei uma placa Dinner Post Fire Aonde? Cara, eu acho que pode mudar pra cá Porque aqui é um lugar mais perigo Polícia Aonde, Jairo? Ah A farmácia? É Aonde? Me mostra Cara, eu tô mostrando aí Tá escrito Right S.O.S Escrevia só essa Se alguém vier, né? Pra nos ajudar, né? É Posso te dizer A história do jogo? Que eu tô sozinho Que a gente tá sozinho No mundo É A gente No mundo não Pode ter mais gente É A gente São os únicos que não viramos zumbis Da cidade Estamos muito ferrados Da cidade Do país, não do mundo Tá, mas o país tá todo cercado Isso também Isso aqui é meio que o mundo Diga-se de passagem Nosso mundo, né? Seria o nosso mundo Não, porque tem zumbis E a gente Toda hora Tem chance de morrer A qualquer segundo Eu achei um carro, Jack Tô achando tudo pro meu carro O quê? Cara, eu acho que eu vou pegar outro carro O que é isso? Pera aí o chocolate bar Se você tiver com fome Pera aí, pera aí O chocolate bar ali Chocolate da Hershey's Jerry, você precisa de um crowbar? Ah? Não, já tem Tem um crowbar ali O fome Ah? é é um e agora estou com um colcho não estou mais com a capa eu vou estar lá no cais espera aqui que você está no cais meu deus não cai carro, o povo não cai na água o carro não cai na água parou cadê? nosso carro é o branco agora ele caiu? não eu vou usar outro carro então o que foi? meu deus achei uma cama achei uma cama dá pra pegar? dá pra pegar? dá tá ela é minha eu vou te dar os hippies pra fazer ela eu preciso de duas né eu preciso de duas pra poder ficar de dia né eu preciso de duct tape? preciso pra que? fazer como então mas como que faz? precisa de que? o número e o que dá pra não morrer já eram meu deus lembra desse negócio pega ai eu quebrei quando a gente tava jogando sem gravar mas a gente tem o canal até não a gente já tinha um canal mas a gente não gravava vídeo é a gente não gravava vídeo o que que é isso? deixa eu ver a bosta já era já era olha o pulo de ponta ah ele pode arranjar uma casa aqui né vamos pegar uma casa? qualquer você quer fazer a casa? ah sei lá mano oh Jaro bom vamos terminar com o episódio termina o episódio com classe que foi? que foi Jaro? olha pra mim que viagem é essa vei? você está preso? eu sou polícia ah não você não é totalmente polícia eu também tenho a calça da polícia eu sou polícia eu também tenho a calça da polícia falo mais dos policiais mas eu não tenho o... a calça da polícia mas eu tô começando a ter peraí que que é isso? você tem a calça? eu vou acertar o que? você já tem a calça eu sei mas... vamos ir na polícia? vamos ir na polícia? hã? vamos ficar na polícia deixa eu pegar as sandbags aí deixa eu dormir aqui cara você pegou as sandbags? peguei você fez a sleeping bag? como que faz? como que faz? como que faz? você não me ensinou como que faz a cama? oh sandbags e clothes não dá Jaro como que faz? precisa ficar de noite né? já salvei spawn pra salvar spawn não é pra... como que salva? dá sandbags tá vermelho tá vermelho porque já é meu é a sandbags? é dá oh Jaro é como que faz? oh Jaro como que faz? isso desculpa desculpa eu não sabia avisava quem quebrava com mais risse pra mim a gente tem um pc deixa eu jogar aqui oh cara desculpa ah cara não é justo você ter ou não ter é sim não é não cara a gente vai ficar aqui não termina o episódio aqui tá mas bom galera o vídeo vai ficando por aqui se você gostou deixa o seu like e adicione os favoritos e tem alguma coisa a dizer Jaro? eu tô muito bravo por você tá mas valeu falou e fui foi foi